Mais uma introdução Mais uma introdução Introdução Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Breath of Fire 3 Tá de sacanagem Breath of Fire 3 Eu vou... Ó só, tem essas coisas aqui Eu tô sozinho com o Guardião Geist Númerozinho do lado Guardião Gal 198 Guardião Gar 299 Gravados nessas pedras estão os nomes dos Guardiões Também conhecidos como Dragon Slayers Assassino de Dragão O número abaixo do meu nome É o número de dragões que eu matei na guerra Mad Mad Deixe de me dizer o que aconteceu com seu povo O que aconteceu com o Brood A Brood Quase 400 anos atrás A selvagem e malévola Brood Opa, falha o controle Tentou conquistar o mundo Incentivando uma guerra feroz A Brood era um muito forte Nós, o povo de Urca Suplicamos a nosso Deus pela proteção Desse grande mal Nosso Deus deu a nós, Guardiões Seu povo sagrado para lutar contra a Brood Depois de luta poderosa Os últimos da Brood foram derrotados E seus ossos colocados aqui Mad Você é o último da Brood Quando eu derrotar você Meu objetivo estará completo Prepare-se, Mad Ah, quero nem saber Eu vou virar dragão Que tipo de dragão Porra, estou em tempo todo Vou pegar uma forma larga De dragão Eu não sei, vou ver o que vai dar nisso aqui Caraca, 434 de HP Nem me faz cóssepa Ah, você não estava sem AP? Ridículo Uma lamb Minha... É... Nossa Senhora do Céu Porra 15 de AP por vez Não tem nenhum especial Mas é forte E ganha da porrada Parece que não vai conseguir Não vai conseguir, né? Senhor Gar Como eu suspeitava Nós não enfrentamos o verdadeiro poder da Brood Mas por quê? Tá vendo? Por quê? Por que não me elimina? Não Ele não é seu inimigo Caralho Ficava um boladão Cheio de ódio Menor tabuto Dragão Ainda ficou meio confuso Em relação ao Qual é a habilidade do dragão Kaiser Parece uma galinha Perdidão Na meio da escuridão Que doideira O que corre? Não somos com eles Não deveríamos estar com eles Esse maluco aí Já aparece há mó tempão Não faço nem ideia Do que que ele é E virei dragão de novo Voltamos a mais uma mina abandonada E o rio dragão desesperado Aí o Gar mata ele Fim É isso aí galera Acabou o jogo Brincadeira Agora é Voltei a estar pelado Voltei a ser rio pelado Medi Você me reconhece Estive te procurando por anos Desde que você desapareceu Na Angel Tower Então ouvi histórias De um dragão ter aparecido Na velha mina Medi E era você Medi Pode me perdoar? Posso Tudo bem Eu matei muitos do seu povo Muitos dragões Muitos dragões Pensei que era Meu propósito Mas Bom Vamos sair daqui primeiro Aí Aí estão suas coisas Se você ouviu O que tem pra dizer Venha comigo Não posso ficar aqui Muito tempo Pega a roupa aí Desgraçado Ó Caraca A roupinha do Rio Muito da hora Muito da hora Muito da hora Pô Onde é que ele está? Aqui Se você quiser me matar Você tem poder E provavelmente O direito disso Mas Você não me matou mesmo Mesmo eu tentando te matar Assim como Os dragões De 400 anos atrás Se a Brude Tivesse lutado Seria nós Em vez deles Que se tornariam Em crise Por que eles não revidaram? Por que nosso Deus Mandou matar a Brude? Talvez eu Não tenha o direito disso Mas Eu quero saber a verdade É por isso Que lhe peço Peço Que me deixe viver Até lá Obrigado Agora Vamos sair Dessa mina Vamos Não sei por onde não Mas vamos Vai aqui Não há caminho Hum Saudade Desse lugar É por aqui mesmo? Se tem o B3 Para qual andado Desejo aí Calmei Vou tentar Por outros canis Que unido Opa Life Charge Magic Charge Vitamina Tá Então Eu acho Que eu tenho Que mudar De andar Mesmo Aí Eu vou descendo Por aqui E nesse caminho Eu vou dar De cara Com o elevador Eu quero Ir Para o B2 Mas Mantenha Respeito Bem Deve ser Esse local Que você Nasceu A forte Aura da Brude Pode ter Atraído Você Med Exatamente Eu chamei Ele Uh Agora Deus Batalha Agora Olha a cara De ódio Lá Do médium Porra Boladão Agora Meio Tonto Mas Tudo Bem Opa Tô Tonto Mesmo Parece Que você Pode dormir Aqui Quer dormir Quero Pronto Tudo Salvado Tudo Certinho Tudo Bonito Vamos Começar Vamos Começar Pelas Modas Aqui Que Aí Tem que Explorar Esse lugar Agora Lugar Novo Cara Vários Tipos De Zumbi Diferente De Real Real C Sim Sim Și Lá G D Vamos ir vendo, tá aqui, o buraco tem saída, aqui tem um cômodo e um itemzinho, multivitamin, ah então pra cá não tem nada mesmo, acertei no meu palpite Tá, esse aqui é um carrinho de TNT, então gás, empurra aí, ah compreendi, agora lembrei dessa parte, então vamos lá, eu acho que aqui tá certo, que tem que ir pra cá, tem que ir pra cá, aí eu acho que deixa assim, aí vai empurrar, eu vou apertar e empurrar depois Parece que não fez sentido nenhum o que eu falei, mas fez sentido sim Não, não é isso aqui não Agora eu venho com o GAR, você é o GAR Virou, 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 virou novamente Aí agora, nossa senhora do céu, gente, calma aí Não, não é aqui Agora eu tiro esse aqui e empurro de novo Ah, garoto Nós podemos atravessar agora O que acha que está fazendo, guardião? Mad Como sabe o nome do Mad Mad Mad, por que você o deixa vivo? Por que o deixa o inimigo vivo? Um dragão? Ô, caceta, pode me ouvir, guardião? Pode ouvir nosso sangue derramado clamando por vingança? Guardião Foi, o quê? Quatrocentos anos? Você, que tentou nos exterminar O que fará sobre isso, Mad É... Eu estou levando o Mad Ao nosso Deus Pra quê? Pra fazer um sacrifício do último dragão? Para saber a verdade Pra saber se a guerra de quatrocentos anos estava certa Ha, Mad Bate ele Vingue nosso povo Se lembre Eles nos destruíram Os guardiões mataram todos Não? Como? Não o despreza? Não o odeia ele? Você não deve odiar Silêncio Não tenho direito E é isso aí, eu vou fazer essa batalha no próximo episódio Que o episódio já está longo já Então, já vai começar como? O próximo episódio já contra o Zombie Dragon O Bloody Dragon Muito bravo Então, até o próximo episódio É nóis